Olá meu mano e minha mano sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal GT Dicas eu me chamo Elton Rocha e como de costume segunda-feira é dia de top 5 melhores aplicativos para vocês a seleção está bem bacana espero que vocês gostem então chega de papo e vamos conhecer o nosso primeiro aplicativo só lembrando que os links de todos os aplicativos estarão disponíveis aqui na descrição desse vídeo para facilitar para vocês agora cola o dedo no like e vem comigo vai devagar com o meu traseiro então galera como vocês perceberam esse é um app de personalização dos seus carregamentos ou seja quando você coloca o celular para carregar você pode personalizar agora esse é um app muito bacana a interface dele é essa quando você abre aqui você liga e desliga e para configurar é bem simples você vem aqui em cima nesse mais um ciclo e aqui tem modo de conectado desconectado bateria completa bateria fraca como funciona se você clicar em conectado quanto hora toda vez que você ligar o carregador ele vai te dar o som que você personalizou certo ou se você clicar em desconectado quando você desconectar o carro ele vai dar o som que você programou e aqui bateria completa ou seja toda vez que completar a bateria ele te avisa com a mensagem que você colocar a mesma coisa acontece com bateria fraca no meu caso eu coloquei conectado ou seja toda vez que eu conecto o cabo ele me dá uma mensagem como vocês perceberam no início ali ela disse para me ter cuidado com o traseiro dela né então vamos ter cuidado com o traseiro dela vocês também podem colocar áudio galera toda vez que você conectar ou desconectar ele toca uma música bateria completa ele toca uma música ou toca um áudio fica tocando ali aquela música eu não recomendo tanto essa função galera pois você está carregando o seu celular e pode prejudicar a vida útil da sua bateria então é legal sempre que você use um texto ou seja muito simples vamos lá aqui embaixo tá toque se eu clicar em toque eu vou até a minha galeria e ele vai pedir para me escolher uma música para tocar certo simples e fácil mas como eu não quero eu quero um texto eu vou clicar aqui em texto e aquele te dá a opção para você digitar o texto que você quiser certo no meu caso eu já programei que foi aquela mensagem do início né mas aqui você pode colocar o que você quiser tá você coloca o que você quiser ou seja eu vou colocar qualquer coisa aqui e aí você vai aqui em cima clique aqui ele salva certo deu ok ele salva e pronto toda vez que você conectar o cabo ele vai te dar aquela mensagem muito bacana e muito legal galera tem um aplicativo muito bacana né galera pra você se divertir com a galera aí vamos lá conhecer o nosso próximo e o segundo app da nossa lista galera é um app de personalização de mensagens ele permite a você que você mude as fontes das suas mensagens para os seus amigos em qualquer rede social tanto o whatsapp quanto o instagram facebook e nas suas mensagens normais olha como funciona vou te mostrar então galera ele vai abrir dessa forma tá o início dele é esse você coloca aqui enable tá ele vai estar de snable você coloca enable aqui em cima tem o português você pode escolher não tem português brasileiro mas esse português de portugal já serve o teclado vai ser o mesmo tá galera não vai mudar em nada ou seja você vem aqui ó em switch toque gold né você vai clica e escolhe aqui ó fonte keyboard pronto ele vai te dar essas opções tá você pode fechar aqui aqui né ele vai e ele vai te mostrar as pagas e as grátis só todas as que estão marcadas estão grátis certo são várias galera que vocês podem brincar aí são poucas pagas como vocês podem perceber e você vai lá no seu whatsapp clica em alguma conversa certo vem aqui no teclado e aqui ó como vocês podem perceber ele já mudou o teclado pra mim certo e aqui eu posso escolher a fonte que eu quiser galera ó que vai enviar a mensagem daquela forma quando aparecer dessa forma é porque são as pagas tá bom e você vai mudando aqui vai escolhendo ser um aplicativo bem bacana galera para mudar as fontes para você se divertir aí com a galera olha essa aqui é bem legal que eu usei beleza galera vamos lá conhecer o nosso próximo app e aí tá curtindo nossa lista se tiver curtindo já clica nesse botãozinho de gostei aí que isso me ajuda bastante galera e não custa nada né e esse terceiro app galera é um gravador de ligações ele permite a você que você grave suas ligações tanto do whatsapp quanto suas ligações normais eu já trouxe vídeo aqui no canal sobre ele e resolvi trazer mais uma vez galera pois esse app te ajuda bastante é muito útil no dia a dia olha só como funciona beleza galera a interface dele é essa assim que você entrar ele vai aparecer e se você clica aqui em ok entendi permite certo como vocês podem perceber aqui que tem várias ligações gravadas que eu já uso há um tempo né então você vem aqui em gravação certo iniciar a gravação automaticamente ativando essa função toda vez que você receber uma ligação ou fizer uma ligação já vai gravar automaticamente tanto no whatsapp quanto nas suas ligações normais certo se você colocar manual você vai fazer a gravação manualmente você clica que ele vai começar a gravar se você quiser gravar uma ligação específica você coloca no manual que ele vai gravar somente a que você quer se você colocar no automático ele vai gravar tudo o que você receber e tudo que você fizer de ligação simples e fácil dessa forma não tem muito o que configurar e o nome desse aplicativo é cube acr tá na descrição galera muito bacana vale muito a pena e eu tenho certeza que vai ser muito útil para vocês beleza vamos lá conhecer o nosso próximo app e o quarto app da nossa lista é um app de notas para você organizar suas tarefas da faculdade do trabalho ou seja de tudo galera esse app serve para muita coisa muito bacana e foi a pedido de um dos nossos inscritos Mario Cesar muito obrigado por fazer parte da nossa família beleza missão dada é missão cumprida então está aí o nosso app e esse galera foi um dos melhores apps que eu encontrei na Play Store e usado por muita gente não só aqui no Brasil mas como no mundo todo olha só bom então vamos clicar nele aqui que é o motion tá esse app é muito perfeito galera como vocês podem perceber a interface dele em inglês mas é muito simples de usar você pode chegar aqui apagar galera e colocar do jeito que você quiser você pode personalizar do seu jeito galera você pode colocar aqui ó faculdade né ou o que você quiser pronto aqui são templates que ele te dá galera mas você volta aqui certo aqui tá minha faculdade ou seja esse aqui é da minha faculdade trabalho eu vou clicando aqui mais e ele vai me dando páginas para mim fazer meus trabalhos aqui eu posso colocar a descrição do que eu quero fazer e aqui embaixo eu posso ir escrevendo o que eu quero anotando o que eu quero o que é bacana desse aplicativo galera esse aplicativo é um aplicativo muito completo não tem condições de explicar tudo para vocês aqui e tem que ser um vídeo completo porque ele tem muitas e muitas funções você consegue adicionar vídeos e áudios nele puxar do YouTube diretamente para cá você coloca arquivos áudios como eu falei os vídeos as fotos você coloca tudo que você quiser nesse aplicativo ele é muito perfeito e aqui galera ele te dá vários templates ó exemplo de que você pode fazer você pode colocar home você pode adicionar uma foto aqui que você quiser se você quiser colocar uma foto aqui você pode uma imagem esse aplicativo é muito perfeito aqui você personaliza do jeito que você quiser se você quiser você personaliza com o seu nome o nome que você preferir como eu falei e aqui você vai colocando listas do que você pode fazer das suas tarefas aqui você pode criar uma nova página essa nova página você pode colocar o que você quiser galera muito emoji e olha ele te dá uma série de opções de coisas se você vir aqui em galeria você abre sua galeria para você colocar uma página ou uma imagem ele te dá muitas e muitas funções infelizmente galera eu vou ficar devendo para vocês um tutorial completo mas galera esse aplicativo é muito perfeito vale muito a pena usar o Notion beleza então baixe agora o link tá na descrição desse vídeo galera e vamos lá conhecer o nosso quinto e último app dessa lista galera vamos mostrar mais antes se você ainda não faz parte da nossa família clica nesse botãozinho vermelho escrito inscreva-se aqui embaixo e fique por dentro das melhores dicas e tutoriais que facilita seu dia a dia beleza então vem comigo conhecer esse app e vamos clicar no nosso último app aqui galera clicando nele olha só o que acontece ele já te dá essa animação muito bacana né então você vai clicar aqui nessa bolinha e aqui como vocês podem perceber ele te dá várias opções de qualidade média alta baixíssima aqui ele te dá resolução eu boto na mais alta aí olha que você pode mexer em tudo em raio em tempo luz ó se você clicar aqui em luz como vocês podem perceber aqui tá sem luz se eu clicar aqui em luz olha como fica clareia mais muito beleza e você pode mexer na intensidade certo aumenta muito bacana mesmo aqui são limites fumaça essa fumaça que sai lateral aqui você pode mexer nela também no brilho galera um aplicativo muito perfeito de personalização e ele te dá muitas opções para você mexer e personalizar da sua forma e é um fundo de tela galera bem bacana bem agradável de se mexer para definir é muito simples ó você vem aqui definir o wallpaper ele vai perguntar de você definir plano de fundo tela inicial ou de bloqueio não sei o que fica o meu tá na tela inicial no caso né pronto e ele já fica com a sua tela inicial muito bacana e muito perfeito esse aplicativo né galera e essa foi a seleção da semana galera se você gostou desse vídeo já deixa seu like não se esqueça de ativar o sino das notificações para o youtube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo beleza valeu e até o próximo vídeo e aí